Música Características do agente causador Infecção bacteriana frequente causada pela anisseria gonorreia, dipolococo grão negativo, não flagelado, não fumador de esporos. Encapsulado, anaeróbico facultativo. O gonococo possui um envelope celular composto de três camadas distintas, uma membrana citoplasmática interna, aparelho celular de peptídeo glicanas e membrana externa. O gonococo não tolera redução da umidade, obtendo-se crescimento melhor em temperaturas de 35 a 37 grãos. Muitos gonococos possuem plasmídeos de conjugação e, portanto, podem transferir outros plasmídeos não próprios com alta eficiência. Afeta membranas mucosas do trato genital inferior e, mais raramente, as mucosas do reto, profaringe e conjuti. A infecção genital ascendente na mulher leva a uma complicação séria, a saltoingite aguda, uma das principais causas de infertilidade feminina. A maioria da doença no Brasil e no mundo. A faixa etária mais comprometida situa-se entre 15 a 30 anos, com maior número de casos entre 20 a 24 anos. A maioria dos casos encontrados em homens, provavelmente por maior facilidade de diagnóstico, já que 70% das mulheres infectadas permanece assintomática. No Brasil, o Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS do Ministério da Saúde estimou para 1994 860.265 casos de gonorreia, equivalendo a 56% do total de doenças sexualmente transmissíveis registradas. Oficialmente, notificaram-se apenas 119.470 casos de 1987 a 1995. Nos Estados Unidos, cresceu de 250 mil na década de 60 para 1 milhão de casos em 1978. A incidência estabilizou ou lentamente declinou na década de 80 e, a partir de 1992, rapidamente decresceu. Em 1987, no Quênia, 10% de todos os recém-nascidos foram adversamente afetados por doenças sexualmente transmissíveis. E houve 50 mil casos de oftalmina gonocóxia neonatal, que equivale a 4% de todos os recém-nascidos. No Brasil, identificaram-se as primeiras cepas resistentes à penicilina a partir de 1984. Observou-se também a resistência tetraciclina, com 39,7% de resistência cromossomial e 1,7% de resistência plasmidial. Diagnóstico O diagnóstico laboratorial da gonorreia depende da identificação da anisseria gonorreia em um local infectado. Isolamento por cultura representa um método diagnóstico padrão e sempre deve ser utilizado. Uma simples cultura em meio seletivo mostra sensibilidade de 95% ou mais para amostras uretrais de homens com uretrites sintomáticos e 80% ou 90% para infecções na endocervical nas mulheres, dependendo da qualidade do meio e da adequação da amostra. Embora a uretra seja comumente infectada, a cultura do material uretral não aumenta a sensibilidade de diagnóstico. Cultura de outros locais, por exemplo, de glândulas, deve ser obtida quando indicadas pelo quadro clínico. 20-30 ml de urina podem ser com centrifugados e o sedimento cultivado. Tratamento Recomenda-se como terapia inicial um dos 4 esquemas terapêuticos alinhados Ceftriaxona, 250 mg de M, cefigime, 400 mg voo, ciproxacina, 500 mg voo ou floxacina, 400 mg voo, sendo todos administrados em dose única. Ciprofloxacina e o floxacina devem ser evitadas em gestantes e não apresentam atividades contra a sífilis. Esquemas em dose única com várias outras cefalosporinas, quinolonas ou outros antibióticos podem ser utilizados, mas não mostram vantagens sobre esses 4 regimes recomendados. Independente do antibiótico de uma única dose escolhido, o tratamento inicial deve ser seguido de uma terapia ativa contra a xamitidia. Tratachomatis Mulheres grávidas com gonarreia não complicada devem ser tratadas com cefriaxona em dose única de 250 mg de M. A doxiciclina e as quinolonas mostram-se contraindicadas na gravidez. Sinais e sintomas Gonarreia no homem A uretrite aguda representa a manifestação predominante no homem. O período de incubação é de 2 a 5 dias, podendo variar de 1 a 10 dias. Os principais sintomas incluem o corrimento urecal e a dissúria, geralmente são aumentos da frequência ou urgência urinária. O corrimento pode ser inicialmente mucóide, mas em 1 a 2 dias, torna-se purulento. Comparada à uretrite não gonocóxila, o período de incubação da gonorreia mostra-se menor. A dissúria revela-se mais comum e o corrimento mais abundante e purulento. A maioria dos casos de uretrite gonocóxila não tratados evolui para uma cura espontânea em algumas semanas. Uma pequena proporção de homens permanece assintomática e não apresenta sinais de uretrite. A epidemite, dependendo da extensão do processo inflamatório, poderão ocorrer complicações, como endema peniano, balanoportite, golperite, litrite, prostatite e orquite. Poderá também evoluir para quadros sistêmicos, caracterizando a gonococcemia em todas as suas manifestações, como a artrite gonocóxica, a síndrome bríacos e nervosos. A gonorreia na mulher Aqui, o locus primário, na infecção genital endossérfice, porém, a neisseria gonorreia, é também frequentemente recuperada da uretra, ou reto, e ocasionalmente das glândulas periuretrais, de esquens e dos dúcteos das glândulas de Barton. A evolução natural da gonocóxia na mulher continua menos compreendida que no homem, parcialmente pela frequência de co-infecção com outros patógenos. A maior parte das pacientes infectadas provavelmente desenvolvem sintomas, mas muitas permanecem assintomáticas ou desenvolvem sintopatologias LEP, que não em si. Mulheres com infecção subclínica acumulam-se na população e em grupos nos quais identifica-se a maioria das infecções por triagem ou por busca ativa. Mais de 90% das mulheres permanecem assintomáticas. Há, ao que parece, período de incubação da gonorreia é mais variável e menos definido nas mulheres que nos homens, mas a maioria das que se tornam assintomáticas fazem um em 10 dias. Os sintomas predominantes incluem a cervicite, às vezes uretrite, corrimento vaginal, dissúria e sangramento intermestrual. Modo de transmissão A transmissão quase exclusiva através do contrato sexual ou perinatal. Modo de transmissão Modo de transmissão